Vamos para a nossa tradicional manchete do dia. Manchete do dia. Essa daqui, essa daqui, presta atenção, hein, Galen? Isso aqui é complicada e eu vou precisar explicar pra você mais de uma vez. Você explica de graça porque sempre eu entendo as coisas, né? Mas vamos lá. Policial atira em suspeito armado e pode ser condenado. O policial, ele tem o direito de usar arma, não tem? Tem, só tem ideia. E tem o direito de se defender usando a arma. Também. Mas se ele atirar contra um suspeito que está armado, ele normalmente é absolvido, né? Mas nesse caso ele pode ser condenado. Atenção para os detalhes desse assunto. Vamos lá. O policial rodoviário federal de Taguatinga, lá em Distrito Federal, Renato Pereira, viu o Nathanael dos Santos sacar uma arma e atirar duas vezes contra ele e Renato. Nathanael sacou um revólver, atirou duas vezes. Só que a arma do Nathanael falhou. E o policial atirou, matando o Nathanael. Você está acompanhando o raciocínio? Estou entendendo o raciocínio e acho a priori que o policial agiu corretamente, é a minha opinião. Só que o Ministério Público entende que o policial só pode alegar legítima defesa se a arma disparar. Que é isso. E a do Nathanael não disparou. Ou seja, ele tem que esperar o tiro para depois reagir. Valeu, que foi dessa ideia, ideia genial, hein? Pai d'égua. Eu tenho que esperar o cara atirar para depois eu reagir. É bonito para a minha cara, né? Eu acho que o policial está correto. Eu vou esperar. Rapaz, se a bala bater em mim, eu reajo. Sim, aí. Então, rapaz, essas coisas que eu não entendo e eu não sou burro, não. Não sou formado em direito, mas leio tudo que vem pela frente. Acho que, pelo meu paco conhecimento, que o policial agiu de maneira correta. Esperar o cara atirar. Não, se a bala sair, você reage. Pelo amor de Deus, acho que isso é brincadeira, cara. É complicado, não é bem complicado? É complicado e para mim é brincadeira. Vou pegar o papel aqui. Sabe o que é que existe? O que é que está acontecendo aí? Está abaixado por quê? É o papel que caiu aqui mesmo. Ah, sim. Ó, sabe o que é que acontece em regra? Depois que acontece um movimento como esse aqui, vamos pegar a arma do Nathanael e vamos fazer um teste com a arma. Vamos ver se a arma funciona ou se a arma não funciona. Se não funcionar, pode gerar uma discussão. Olha, você não correu nem risco de morte. A arma nem funcionava. A arma é só o medo, rapaz, quer ir. Pois é, não é complicado isso? É complicado isso. Eu também acho que o policial agiu corretamente. Vai esperar a arma funcionar para atirar? Não, atira logo e pergunta depois. Neste caso, hein? Neste caso. Eu sinceramente lamento, respeito a decisão do Ministério, porque é um direito meu lamentar. Acho que o policial está correto. Pois é, polêmica a questão.